Música Durante a paralisação nacional, os professores da República Municipal de Ensino da cidade de Guarantão do Norte acamparam em frente da Prefeitura Municipal, como fuma de protesto. A paralisação nacional dos professores foi um movimento em que os profissionais de educação elaboraram pautas de reivindicações em todo o país. A paralisação nacional seria de três dias, 14, 15 e 16 de março. No primeiro dia, com atividades envolvendo a comunidade escolar, no esclarecimento dos pontos principais das reivindicações, piso, carreira e outras melhorias. No dia 15, seria um dia destinado a atos públicos, audiências, caminhadas, panfletagens, dentre outros. No dia 16, conforme consta em nota divulgada pelo Sintep, é o dia de um ato público em Cuiabá, em frente à AMM, a Associação dos Municípios Matugrossenses, com a participação de caravanas e cidades próximas à capital. Em Matupá, a subsede do Sintep se reuniu no Cefapro para a elaboração da pauta e discussão de assuntos referentes à paralisação. Em Guarantão, os profissionais de educação também aderiram ao movimento, porém fizeram diferente, resolveram acampar em frente ao prédio da Prefeitura. Com a pauta já elaborada, os educadores aguardam o posicionamento do chefe do Executivo de Guarantã, o prefeito Chico do Garimpão. O manifesto em frente ao prédio da Prefeitura entrou no terceiro dia e os profissionais sinalizam uma possível paralisação na próxima semana, caso não haja avanços nas discussões. No caso de Guarantã, mais de 100 profissionais engrossam o movimento. Está previsto 150 profissionais, hoje é acampado aqui, em forma desse protesto e semana que vem, na quarta-feira, provavelmente nós estamos paralisando as atividades também para fazer um estudo de ver a possibilidade e viabilidade financeira para atender todos os profissionais. No momento, como é que está a situação das atividades? Ó, assim, existe uma vontade muito grande e calorosa de todos os profissionais de a gente entrar em estado de greve e até uma possível greve se a gente não conseguir avançar no diálogo com a administração atual. Sem data prevista para término, então? Sem data prevista para término.